Super fucker, esse daqui é o colecionador streamer youtuber de CS mais maluco da atualidade E na moral, vocês não vão conseguir compreender o tamanho da loucura desse streamer, tá? Eu digo streamer porque, a princípio, pelo que eu tenho visto, assim, o maior foco dele tem sido em fazer streams abrindo caixas na Valve, né? E a última stream que ele fez, assim, super grande foi abrindo mais de 6 mil caixas de uma vez Então, pra isso, precisa de muita coragem, tempo e dinheiro E ele não está apenas investindo tempo e dinheiro dele nas caixas, ele está investindo também nas skins malucas que ele crafta Ele compra stickers caros, mais especificamente, ele fez a fama, a carreira dele, baseado em um sticker holográfico de 42014 Que é como se fosse um grande meme Enfim, super fucker, apenas super, como nós vamos chamar ele durante esse vídeo É um dos maiores, hoje em dia, colecionadores de skins que tem o adesivo Mouse Sports holográfico de 42014 no CS Que é esse adesivo aqui Não tão famoso, nem tão caro, quanto o Power, o Titan, holográfico, né? Já que é um adesivo que tem um design bem menos atrativo, né? Bem menos desejado É esse adesivo aqui O que contribui aí pro preço dele não ter chegado tão alto Mas longe de ser barato, já que um sticker desse hoje custa na casa de 20 mil reais Ele existe em uma quantidade bem limitada no mundo Pra ser mais específico, existem exatamente 47 desses stickers que podem ser rastreados e contabilizados em inventários públicos da Steam Ou seja, esse cara aqui pode não ter um preço tão alto como o Webby Power holográfico Que já tá na casa de 60 mil dólares Mas a raridade dele é muito, muito, muito escassa mesmo, tá? Ele é tão escasso quanto os adesivos mais caros do mundo O Titan e o Webby Power E o Superfucker, durante suas live streams Além de abrir milhares de caixas e dropar várias e várias facas, né? O que chama bastante atenção Ele tem também meio que uma grande missão geral Que é em torno desse adesivo que a gente acabou de falar O Mouse Sports O foco maior dele, pelo que eu pude entender até o momento É tentar comprar esse sticker aqui algumas vezes Pra simplesmente aplicar nas suas próprias skins Um dos crafts mais recentes e mais controversos dele foi a Zeus Olympus, tá? Aparentemente ele comprou o Mouse Sports do Zippel E o Zippel tweetou que o último Mouse Sports foi vendido pro Superfucker Pra fazer isso daqui E galera, tem diversos, diversos clipes dele na internet Fazendo crafts malucos Aplicando stickers do nada Porque simplesmente dá vontade, tá ligado? A CIDADE NO BRASIL Aparentemente me parece ser um streamer meio maluco Que volta e meia, tá? Tipo, algumas e algumas e algumas vezes durante a sua stream Decidiu fazer crafts, aplicar adesivos e até mesmo raspar adesivos Então, ele é meio que incontrolável Ele faz simplesmente o que ele tá afim de fazer E não tá nem aí pras consequências E bom, até onde eu entendi, ele tem dinheiro Ele tem muitos itens Ele tem, né, uma carreira aí Promissora como youtuber, como streamer Então ele pode estar fazendo isso também como investimento Queimando um pouco de dinheiro Torrando algumas skins, né? Alguns adesivos Pra chamar um pouco de atenção Hoje eu quero analisar tudo o que esse doido do Super fez Inclusive no perfil dele tem aqui Uma lore falando hashtag 1, né? Tipo assim, top 1 Colecionador de skins Sand Duny, né? Que é aquelas skins areia, mano Enfim, eu entrei aqui no inventário dele, né? E eu acabei me deparando, mano Com diversas, diversas stories de unis O cara, ele é muito, muito, muito Tipo assim, acumulador, né? De itens E algumas dessas stories de unis Estão, inclusive, dizendo Sand Duny E são, tipo assim, stories de unis Com milhares e milhares e milhares de itens Então, esse cara não tá pra brincadeira, não, mano Esse cara também está investindo Porque ele tem literalmente aqui Três páginas Duas, né? Duas páginas e mais Algumas stories de unis Aqui nessa outra página São 52 stories de unis Ele pode colocar 50 mil itens Como investimentos no CS Mas o que a gente tá aqui pra ver São as skins malucas de crafts dele Que vão tá lá no comecinho do inventário, tá? Que tem muitos skins que ele tá abrindo recentemente Porque ele está fazendo desafios abrindo caixas Mas enfim, tudo começa no inventário do Super aqui Com essa linda Butterfly Fade 99% Que é basicamente a companheira dele, né? Ele usa essa faca aqui já há bastante tempo E é uma faca high tier É uma faca endgame Se você gosta de Butterfly Se você gosta de Fade Essa é a combinação máxima do CS2 A segunda skin dele é bem tranquila É uma M4A4 Royal Paladin Mas a terceira já começa a demonstrar um pouco mais Da personalidade maluca do Super Porque temos aqui um R8 Revolver Reboot Que ele mesmo aplicou esse mouse sports holográfico Nessa posição bem maluca e inusitada E foi aqui que ele começou a chamar a atenção Porque até então, cara Ninguém tava fazendo essas maluquices De aplicar adesivos de 3, 4 mil dólares Em skins bem aleatórias Inclusive com floats altos E ele continuou fazendo isso Em uma live stream Ele pegou essa Tech 9 Cracked Opal Se eu não me engano, tinha 4 Eternal Fires Ele raspou o Eternal Fire que tava ali atrás Pra aplicar esse mouse sports holográfico Aqui é realmente onde começa a ficar maluco Porque ele já tinha então Duas skins com o mouse sports holográfico Que ele tinha aplicado Mano, e tipo assim Skins bem inocentes Skins ruins de mercado Que não eram factor new Que o adesivo não tava numa posição Tipo assim, super inteligente Pra se aplicar Aqui deu pra perceber Que ele não tava fazendo isso Pra vender depois E sim, pra chamar a atenção Tem no inventário dele Essa M4S aqui Que eu receio que ele tenha raspado Ele mesmo os stickers Mas eu não consegui achar o histórico Nesse feito Porque é um item muito antigo No inventário dele E aí temos essa Glock Foi aqui que ele começou A chamar minha atenção Tem vídeo desse Craft No canal, tá? Eu fiz pra vocês aqui um vídeo Quando eu vi que esse cara Colou esse mouse sports Nessa Glock Porque eu achei maluquice Ele pegar um adesivo De 20 mil reais E aplicar aqui assim Sem mais, nem menos A Glock tem um float bom Ele pegou uma Glock Que tem vários zeros Depois do ponto Eu acho que aqui Ele começou a ficar Um pouco mais esperto Nos crafts dele Já que junto com essa Glock Ele tinha craftado Uma outra skin Que tá aqui no inventário dele Que é uma AWP Dragon Lore 0.01 Que ele aplicou aí O mouse sports No scope A gente sabe que foi Ele mesmo Agora ele aplicou Mais dois stickers ali Escrevendo Force Center 1 E cara Esse craft aqui Na época Eu questionei Eu achei que não era Muito inteligente Que era mais Inteligente comprar A arma com o sticker Já aplicado Porque não era um craft Único no mundo Mas aí eu comecei a entender Que o objetivo dele Realmente era Chamar a atenção E não tá errado Todo mundo quer chamar a atenção Quando você abre o seu celular E posta um stories No Instagram Você quer chamar a atenção O cara só tava fazendo A dele Nada de errado, né? E a gente começou a perceber Que ele era realmente Um colecionador Que estava focado Em skins Com mouse sports holográfico E que ele na verdade Não queria comprar As skins com adesivo Já aplicado Ele queria aplicar um monte Bom, então até aqui Pelo que eu contei Foram um Mais dois Três com a Glock Quatro stickers Mouse sports Que ele deletou Tirou de circulação Né? E fez o adesivo Em si ficar mais raro E uma quinta vez Que ele fez isso E contribuiu Pra raridade Desse sticker Aumentar E consequentemente O preço, né? Foi fazendo esse craft Maluco aqui Que ele tá com um rato Nessa shotgun, velho Esse cara é muito doido Mano, se a gente for ver Até aqui O tanto que ele já gastou Já passa de Cem mil reais Fazendo essas Brincadeiras Entre aspas, né? Esses crafts malucos, mano Essa USP aqui Vocês viram, né? Que rolou um procedimento Aí uma operação Com ela mais cedo Ele raspou um sticker E depois ele aplicou Um sticker aqui Na frente De um 414 E aí uma das paradas Que ele fez Foi esse craft Nas Zeus Olympus Eu tenho certeza Que ele pegou Essas Zeus na caixa, né? E a primeira Que ele pegou Eu acho que ele Simplesmente sentiu Vontade de fazer isso Na realidade Pelo que eu vi Primeiro ele aplicou Um mouse sports Aqui de London 2018 Na mão, né? Do Zeus E depois ele Simplesmente comprou Do Zippel Esse mouse sports Holográfico Que ele aplicou Na cabeça E foi então O último grande Feito do Super Que antes disso Tinha deixado Esse craft maravilhoso Pra gente Olha essa Hal, velho Ó o cara Mano Combina demais Com a personalidade dele Eu assisti algumas streams Querendo ou não Já tinha trazido Pra vocês aqui no canal Antes Um ou outro craft Que o Super tinha feito Então eu tive que pesquisar A respeito dele E consumir um pouquinho Do conteúdo dele Na Twitch E no Youtube E eu achei muito Mas muito engraçado E a personalidade dele Realmente tá combinando Muito com esses crafts Ele deu uma despontada Uma popularizada Agora que os stickers Podem ser aplicados Em qualquer lugar Porque ele já tava fazendo Essas coisas malucas Antes, né? E agora com esse update Expande muito O potencial De crafts malucos Serem feitos Em skins de CS E bom A coleção do Super Não é muito grande Na verdade É uma coleção Até que compacta De skins Tem alguns crafts Aqui também Um eu achei muito interessante Que é o seguinte Ele tem uma cafa de serpent No inventário dele E aí por algum motivo Ele também tem uma cafa Fake serpent Aqui na inventária dele Mano Esse craft Eu achei genial Eu tinha visto Já no Twitter Só que eu não fazia A menor ideia De como que chegava Num resultado desse, né? Pra conseguir fazer Esse craft No macá Mano Tem que ter ali Uma inteligência a mais, velho E aparentemente Tá aqui a receita, tá? Que é com esse adesivo aqui Stone scales E também O baby fire serpent Basicamente Basicamente você usa Esse daqui Pra simular a cabeça Da fly serpent E esse outro aqui, né? Pra simular o corpo Utilizando ele Mais de uma vez Caraca Que sacada genial Tem outro craft Bem aleatório No inventário do super Aqui Que eu passei batido Ele tá fazendo Uma sacanagem No bumbum do TR Ali também Com o Hulk Camaleão E tem mais Algumas skins Interessantes aqui Ele tem Literalmente Um bom gosto Genuíno Por combinações De skins e adesivos Olha esse craft Nesse scout aqui Que tá no inventário dele Que coisa mais linda, mano Então eu tô assim Realmente bem curioso Com o que esse Cara vai craftar No futuro Talvez ele pule Pra outro sticker Pra fazer mais doideira Vamos ver Comenta aí embaixo O que você achou Do colecionador de skins Mais maluco do momento A gente se vê Na próxima Um abraço Falou Tchau